Considere um reservatório bem agitado, usado para preparar uma solução de sacarose. Inicialmente, o reservatório contém 200 kg de água. Então, são adicionados 300 kg por hora de água e 60 kg por hora de sacarose pura. Pelo fundo do reservatório, são retirados 240 kg por hora da solução-produto. Determine a concentração mássica da solução após 90 minutos do início do processo. Bom, aqui temos os dados do problema. Inicialmente, o reservatório contém 200 kg de água pura. A concentração inicial é zero. Após o tempo zero, inicie a entrada de uma corrente com 300 kg por hora de água, chamada de M.1, e outra corrente com 60 kg por hora de sacarose, chamada de M.2. Pelo fundo do reservatório, são retirados 240 kg por hora da solução, aqui chamada de M.3. Se o tanque é bem agitado, entendemos que a concentração da solução que sai do reservatório é igual à concentração global do tanque no instante T. A solução-produto tem a sua concentração variando com o tempo. Se chamarmos a sacarose de componente A, podemos dizer que a corrente 3 possuirá uma composição XAT, que poderemos chamar, nesse caso, de XA3. O subíndice A para indicar a sacarose e 3 para indicar a corrente considerada. O problema pede para determinar a concentração mássica da solução após 90 minutos. Como teremos variação da concentração com o tempo, estamos tratando de um problema de balanço de massa transiente. Portanto, podemos iniciar a resolução fazendo um balanço global de massa. Não temos geração, não temos consumo de massa, porém, teremos acúmulo. Portanto, a taxa de acúmulo, DMDT, é igual à vazão de entrada menos a vazão de saída. Entram 300 e entram 60 e saem 240 kg por hora, ou seja, DMDT igual a 120 kg por hora. Integrando essa equação, no tempo t igual a zero, teremos a massa inicial de 200 kg, foi dada no problema. No tempo final t, que corresponde a 1,5 horas, teremos uma massa m. Mas vamos optar aqui em manter o termo t para obter a expressão em função de t. Integrando a função, encontramos a equação m igual a 120t mais 200. Essa é a equação que representa o acúmulo no reservatório. Após o balanço global, podemos aplicar um balanço de sacarose. Portanto, as variáveis associadas à sacarose terão um subíndice A. Nesse balanço, a taxa de acúmulo de sacarose também será a função da taxa de entrada e da taxa de saída de sacarose do reservatório. Então, DMADT é igual à taxa de entrada menos a taxa de saída de sacarose do volume de controle. As vazões de sacarose são obtidas pelo produto da fração máscara da solução com a vazão total da respectiva corrente. A vazão de entrada de sacarose é m.1 vezes xa1, mais m.2 xa2, e a vazão de saída é m.3 xa3. A corrente 1 é água pura, a corrente 2 é sacarose pura, portanto, xa1 será zero e xa2 será igual a 1. E a variação de sacarose será 60 menos 240 xa3 kg por hora. A massa de soluto MA é igual ao produto da massa total M com a composição da solução no momento da retirada do produto pelo fundo do reservatório, xa3. Então, podemos substituir MA por M vezes xa3 aqui no termo diferencial. Porém, tanto M quanto xa3 variam com o tempo. Então, precisamos aplicar a propriedade das derivadas de modo que teremos md xa3 dividido por dt mais xa3 vezes dm dividido por dt igual a 60 menos 240 xa3. m é conhecido, definimos a expressão para o acúmulo, 120t mais 200, e dm dt também é conhecido, 120 kg por hora. Substituindo as variáveis conhecidas, o termo 120 xa3 passa para o outro lado da equação e obtemos uma nova expressão considerando a equação do acúmulo. Podemos resolver essa integral aplicando o método da substituição das variáveis. Se chamarmos de u a função 60 menos 240 xa3 e chamarmos de v a função 120t mais 200, du será menos 360 dx a3 e dv será 120 dt. Então, dx a3 será igual a menos 1 sobre 360 du e dt será igual a 1 sobre 120 dv. Com isso, podemos substituir as variáveis originais na integral. Substituímos dx a3 e dt. Tudo que é constante sai da integral, então ficaremos com du sobre u e dv sobre v. A integral da derivada de uma função dividida pela própria função é o log neperiano da função. Com isso, chegamos a menos 1 dividido por 360 neperiano de u igual a 1 dividido por 120 neperiano de v. Agora, podemos retornar as variáveis originais. Saem u e v e entram as respectivas funções que agora podem ser integradas do tempo zero até o tempo 1,5 horas. e da fração zero, que é a concentração inicial, até x a3. Chegamos nessa expressão. Podemos realizar uma manipulação algébrica nessa expressão aplicando a propriedade do logaritmo. O log de uma função menos o log de outra função é o mesmo que o log de uma função dividida pela outra. Fazemos isso nos dois lados da equação. Depois, passamos esse termo dividido por 1 sobre 120 e chegamos nessa expressão simplificada. Podemos melhorar a escrita da expressão aplicando mais uma manipulação algébrica. Passamos o menos 3 para o expoente do logaritmo, invertemos o sinal do expoente e, para isso, invertemos numerador e denominador. Assim, podemos cancelar os neperianos. Agora, basta isolar x a3 da equação que obtemos a resposta do problema. x a3 igual a aproximadamente 0,142.